Olá, olá, galerinha! Good morning, good afternoon, good evening. Olha só, hoje a nossa aula, ela é excepcionalmente, né? Quando eu digo excepcionalmente é porque realmente isso não será uma regra, é só realmente algo que eu estou tendo que fazer para compensar o fato de nós não termos tido aula ao vivo hoje, pela manhã. Então, eu estou gravando essa aula aqui para vocês, para que vocês não fiquem sem a aula de inglês, certo? Mas, assim, já garanto a vocês que as nossas próximas aulas serão naquele mesmo formato, a aula ao vivo, certo? Por estar com alguns probleminhas técnicos na minha internet, no meu modo, então estou impossibilitado de conseguir gravar essa aula, né? Minha internet está muito instável, mas estamos aqui, né? Para tentar fazer essa aula. Então, eu vou terminar, vou concluir a minha aula agora com vocês, desse jeito aqui que eu quero, certo? E, na sequência, a gente faz, na aula de quarta-feira vai ser normal, já disponibilizo o link para a gente fazer a nossa aula. É normal mesmo, né? A nossa aula ao vivo, né? Utilizando a plataforma do Google. Mas, hoje, o que nós temos para valer mesmo é isso daqui, essa aula gravada, certo? Então, sem mais delongas, esse trecho aqui a gente já trabalhou, certo? É o trecho que mensura como que a gente indica os itens em inglês, né? O enunciado dessa questão aqui, certo? Mensura o seguinte, então, nós estamos na página 51, certo? Mensura a gente responder as perguntas de acordo com o que está sendo indicado, né? Então, nota que nessa letra F, o item que está sendo indicado é pena. Então, aí vai, vocês vão, para vocês já devem ter isso aí já anotado, this is, this is a pen. Isso é uma caneta. Aí, na letra G, this is an eraser. Só toma cuidado, ó. Conforme eu já disse, pen, usamos o A, que quer dizer um ou uma, né? Esse A, mas usamos esse A porque pen começa com consoante. Já o an eraser, nós usamos esse an, porque erase começa com vogal, né? Lembra que a gente já trabalhou isso algumas vezes, né? Eu já fui muito incisivo com vocês, dizendo que o A é utilizado antes de substantivos, antes de palavras que começam com consoante, o E, antes de palavras que começam com vogal, né? Não sei se vocês se recordam disso, mas, enfim, é isso daí, certo? Então, toma cuidado, certo? Com essa questãozinha. Já na letra H, nós temos, ó, this is a notebook, né? Porque é um caderno, trata-se de um caderno. Na letra F, nós temos aqui, ó, this is a dictionary, né? É um dicionário, isto é um dicionário. E, por último, a letra J, this is a ruler. Isto é uma régua, né? Então, nota que da letra F até a letra J, todos os itens aqui, ó, começam com this is. Você já sabe que this is quer dizer isto é, esta é, né? Essa é, significa isso daí, então, eis aí a questão 51 já revisada, né? Eu acho que a grande lição dessa página 51 da questão de número 2 é a gente trabalhar a ideia do A e do N. A, pra quando a palavra começar com o consoante, and, pra quando a palavra começar com o vogal, né? Eu já disse isso tantas vezes que eu tenho, assim, um, um, uma crença de que todo mundo já aprendeu isso, certo, galerinha? Porque é o grande ensinamento aí das últimas atividades. Indo para o próximo slide, a gente tem aqui, ó, a questão do número 3, que é o reforço também do A, só que agora, nota que está sendo pedido, é, a, a, o que é que está sendo pedido aí? O que é que eles estão imaginando? O que é que eles estão pensando, né? O que foi que eles perderam? Aí eles perderam, cada um perdeu um item, então eles estão pedindo esse item, né? Por exemplo, Nina, Nina perdeu um lápis, nota que tem escrito aqui, ó, a pencil, please, ou seja, um lápis, por favor, ela está pedindo um lápis, né? Nota que Noah perdeu uma caneta, então como é que ficaria aqui? Apen, please, nota que o please está aparecendo aqui pelo seguinte, já que está sendo pedido um determinado item, é, 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 é muito comum, né? E é, e é até uma questão de educação, quando a gente pede uma coisa para alguém, a gente utilizar o por favor, né? O por favor é educado, né? É uma, uma situação de polidez, né? Então, uma caneta, por favor, né? Na letra C, any razor, please, nota que o en aqui, ele apareceu, né? E ele apareceu, ó, ó, olha aqui, ó, a palavrinha começa com vogal, né? Lembra que a gente já falou sobre isso várias vezes? E por último, nós temos aqui, ó, André, ela está pensando, né? Ela está querendo, charpene, a charpene, please, um apontador, por favor. Então, aqui, a gente está retomando esse entendimento, certo? Para que a gente possa, de fato, trabalhar da melhor maneira possível. E a gente já retoma, né, a próxima página, né? A próxima construção, aqui, é a crossword, né? Uma palavrinha cruzada, certo? Que a gente tem aqui, ó, eu acho legal isso, porque a gente tem que ler para saber o que cada item... Professor, eu já tenho aqui, já respondido aqui nessa página, na página do número 53, já está toda respondida. Sim, porque a gente já viu isso daí. Vamos só revisar. O item número é assim, ó, You use it, você utiliza isso, to write and color. Então, claro que aqui, ó, pencil, né? Lápis, né? A gente utiliza tanto para escrever quanto para colorir, né? Serve, professor? O lápis de escrever, ele serve para colorir? Serve. Se você quiser aquela cor, grafite, aquela cor mais acinzentada, serve também para colorir, né? Tem gente que faz desenhos e pinturas só com aquela cor, né? Mas, enfim. Aqui, por ser, ó, você usa para escrever e para colorir com seis letras, tem que ser pencil mesmo, né? Número dois. You use it to draw straight lines. Está falando que a gente usa para desenhar linhas retas, para fazermos linhas retas. Então, não tem o que dizer, não. Rule it, né? No item três. You use it to take your books to school. Você usa para levar seus livros para a escola. Claro que o item três aqui vai ser o quê? Backpack, né? Que é a mochila. Ah, professor, aqui é só sobre os itens escolares, né? Exatamente. Olha o que é essa palavra que está dizendo aqui, ó. School objects. Ou seja, objetos escolares, materiais escolares. Vamos, então, para o item de número quatro. Está nessa, está aqui, ó. Está nesse sentido aqui. Deixa eu ver se é o próximo mesmo. You use it to erase pencil marks. Vamos ver se é isso mesmo. E-re-ser. Isso mesmo, né? Já diz, ó. Eraser, apagar. É uma borracha, né, pessoal? Eraser é borracha. Aí o item cinco. You use it to keep your school object. Você usa para guardar seus objetos escolares. Guardar seus materiais. Professor, poderia ser mochila também, que a gente guarda, né? É. Mas eu acho que aqui está sempre os objetos menores, né? Lápis, letra, borracha. Então, claro que aqui vai ser o quê? Pencil case. Sexta também, ó. Está na vertical. You use it to write notes. Claro que aqui é o notebook, né, pessoal? Se você escreve anotações, né? É o caderno, né? E por último, you use it to look up words. A gente usa para pesquisar, para buscar palavras, né? Hoje em dia a gente tem os Googles, né? Os Googles Translations da vida, os Googles Tradutores da vida, né? Mas o tradicional é o Dictionary, né? Então, aí, ó. Eis o caça-palavra aí. Desculpa. A palavrinha cruzada já preenchida. Então, você que não fez, por ser uma aula gravada, o que você pode fazer? Você pode dar uma pausa, preencher bem direitinho e depois continuar a aula. E você que já fez, né? Então, já vai acompanhando comigo aqui, ó. Opa! O nosso próximo slide, que refere-se à página de número 54. A página 54 aqui, pessoal, ela mensura no item do seguinte. Open your backpack. Para que você abra a sua mochila. Então, você vai imaginar que você tem, sua mochila já está toda preparada, né? Para uma aula, né? A aula presencial, onde você vai colocar nela os objetos existentes na sua mochila, né? Então, aqui, ó. Claro que eu fiz uma listinha, né? Quais são os objetos mais comuns? Que, em geral, um aluno normal, ele carrega dentro da sua mochila, né? Ele carrega, ó, pen, pencil, book, notebook, eraser. Traduzindo, caneta, lápis. Vamos lá, todos usam comigo aí. Livro, caderno e borracha. Aí, eu coloquei mais alguns aqui, ó. Sharpener, pencil case, ruler. Vamos lá, traduzindo comigo. Apontador, estojo escolar, né? Que é a bolsinha escolar. E ruler, que é a régua, né? Aí, ó, aqui, no seu material, a gente tem, assim, ó. Taking care of the school objects is very important. É uma dica que está sendo dada para vocês, né? Que tomar conta dos seus objetos escolares é muito importante. É verdade, né, pessoal? A gente toma conta, porque, assim, isso demanda um certo valor, né? Por parte dos pais de vocês em comprar o material. Então, tomar conta, né? Cuidar, né? Para que eles durem, para que não haja nenhuma perda. É importante, né? É, always organize your backpack. Sempre organize sua mochila. É, mantenha, né, sempre limpa, né? Sempre muito organizada. É o que está sendo dito aí. Então, na realidade, aqui, é só um avisozinho, né? Para que vocês possam tomar conta melhor do seu material, né? É uma dicazinha que o livrinho separou para vocês aí, né? E eu espero que todos vocês tenham esse cuidado, né? Com o seu material. Claro que agora, enfim, a gente não está falando muito do uso de mochila, nada do tipo. Porque nós estamos em casa, né? Mas em uma situação normal, né? É sempre muito importante a gente estar tomando conta do nosso material numa sala de aula. Porque, quer queira, quer não. A gente tem um convívio com outros coleguinhos. Então, cada um cuidando do seu material para não ter nenhum tipo de aborrecimento, né? Nenhum tipo de contrariedade. Então, essa dica aí, eu acho ela super de boa, super tranquila, super legal para todo mundo. Não é assim? E na questão do número três, what color is? Qual é a cor? Aí, aqui, pessoal, é com o pessoal. Vocês vão responder de acordo com a cor do seu material. Aí, o que foi que eu fiz? Para não perder essa questão, eu estou tomando por base esses itens que tem aqui, ó. Por exemplo, your eraser. Aí, eu estou olhando aqui essa borracha e eu percebo que essa borracha, ela é o quê? Ela é, ó, blue and pink. Ela é azul e rosa. Ah, professor, eu acho que aqui não é rosa. Eu acho que aqui é vermelho. Beleza. Então, você coloca red no lugar do pink, certo? Notebook. Olha, ó, notebook, pessoal. O que é que a gente pode colocar como cor? Green. It is green, né? Predomina a cor verde. Professor, eu posso colocar green and orange, porque tem um pouquinho de laranja aqui? Pode. Green and orange. Não tem problema nenhum, certo? Aí, your backpack. Nota que a mochila aqui, ó. Qual foi a cor que a gente colocou? Nota. Aqui eu coloquei o it, porque na letra A e na letra B já tem o it. E aqui não. Então, vamos lá. It's quer dizer é. It's yellow. Coloquei uma cor amarela. Professor, eu vejo aí não uma cor amarela. Eu vejo uma cor beige, creme. É, beleza. Poderia ser também. Daí seria um cream, né? Como é que é a cor creme? Cream. Ok? Na letra D, your pencil. Olhando aqui, a gente pode tomar por base, né? Aqui como sendo o lápis, né? Então, tem três cores, né, pessoal? Iris. Green. Yellow and red, né? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Verde, amarelo e vermelho. Professor, mas eu fiz essa atividade tomando por base os meus materiais escolados. Tá certo? Você tá tomando por base o seu, né? Como aqui eu não tenho material escolar visível ou nada do tipo, então, eu tomei por base o material escolar que tá aqui em cima da mesa pra poder responder isso. Mas se você em casa respondeu com o seu material, sem nenhum problema. Não tá errado não, certo? Que são as cores dos materiais escolares que você tem, né? Ok? Daí, pessoal, a gente meio que encerra aqui a nossa aula, né? Porque esse textozinho eu não vou trabalhar mais uma vez com vocês. Por quê? Porque esse texto, a gente já trabalhou em sala. Ele não tem assim tanta pertenência. Lembra daquele texto da formiga e da cigarra, né? Que a formiguinha, ela tava trabalhando, preocupada com o inverno que estava pra chegar e a cigarra nem tanto assim, porque ela tava mais preocupada em se divertir, né? A cigarra tava vivendo o momento, enquanto a formiga estava sendo responsável em se preocupar um pouco com o futuro, né? Então, essa história a gente já trabalhou, não é necessário que a gente reveja, certo? Ela não tem tanta importância pra o momento que nós estamos vivendo, né? Que dá a nossa revisão. Então, assim, a gente encerra a nossa aula aqui de hoje, basicamente aqui, certo? E na aula de quarta-feira, a gente retoma a partir do capítulo 6, certo, galerinha? A partir da página 62. Pretendo concluir a revisão do capítulo 6 toda ela na quarta-feira, porque na sexta-feira eu quero trabalhar com vocês uma atividadezinha, como se fosse um trabalho com vocês, certo? Eu elaborei uma atividade e pretendo trabalhar com vocês na aula de sexta-feira, combinado? Então, assim, mais uma vez, espero que vocês entendam que a minha aula está sendo gravada por questão técnica, né? Não tô conseguindo fazer minha aula ao vivo, mas eu estou certo que a partir de quarta-feira a gente consiga fazer essa aula ao vivo normalmente, certo? Utilizando o Google Hangouts, ok? No mais, galerinha, tchau pra vocês e foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Tchau pra todos, hein? Bye, bye!